A empresa de Correios e Telégrafos está presente em todos os municípios brasileiros e emprega mais de 125 mil trabalhadores. Ela contribui para o desenvolvimento do país com serviços postais, bancários e de encomenda. Mas estes 125 mil trabalhadores podem sofrer vários problemas com a reestruturação que a empresa vem passando. A Correios Par, a Postal Saúde e o Plano de Demissão Incentivada estão contribuindo para o processo de sucateamento da empresa para uma rápida privatização. Com a Correios Par, os serviços dos Correios serão executados por empresas terceirizadas. Isso retira a maior fatia de crescimento comercial da ECT no caso de encomendas, decretando o fim do Correio Público. À medida em que os serviços são transferidos da ECT para o setor privado, a receita dos Correios fica comprometida. O plano de saúde dos Correios foi recentemente privatizado. Criou-se o Postal Saúde e de lá para cá houve um descredenciamento de clínicas e hospitais, atrasos de pagamentos e casos de negação de serviços aos beneficiários. Devido a esses desmandos no Postal Saúde, todos esses desmandos, teve um companheiro que no mês passado eu estive aqui em Brasília, quando eu estava na campanha salarial, brigando para que ele pudesse ser atendido. O companheiro estava em casa esperando alguns procedimentos. O Postal Saúde não liberava e esse companheiro ficou mais de 20 dias em casa esperando o atendimento. Resultado, depois de 20 dias ele foi atendido, porém, logo depois de 15 dias o colega veio a falecer. O plano de demissão incentivada, o PDIA, é outro processo que contribui para a má qualidade dos serviços da ECT. Com a demissão incentivada, a empresa reduz o número de empregados e, sem contratação de outros, gera uma sobrecarga. Por estes e outros motivos, os trabalhadores dos Correios em todo o país estão realizando ato público, paralisações e manifestações. Eles exigem o retorno do antigo plano de saúde, o Correio Saúde, realização imediata de concurso público e contra a privatização dos Correios. Obrigado.